Pessoal, virando a página mais uma vez aqui, Eduardo, eu quero começar com você esse assunto aqui, que é a questão daquele rol taxativo, né? Aquela lista ali de doenças que eram cobertas ali pelos planos de saúde. O Senado resolveu derrubar esse rol taxativo da ANS para planos de saúde e com essa decisão, os convênios agora serão obrigados a cobrir qualquer tratamento com eficácia comprovada, mas ainda precisa passar pela sanção do presidente Jair Bolsonaro. Eu lembro lá atrás, Eduardo, quando a gente estava discutindo esse assunto, você dizia, olha, eu não acho absurdo derrubar esse rol taxativo, porque está dentro da lei. Agora, a lei muda. Me parece que a pega da história está aí. É, eu acho que mais uma vez não caberia ao Superior Tribunal de Justiça, que foi a instância que tomou essa atitude, mudar. Aí a Câmara foi rápida, o Senado também, encontraram no senador Romário, um matador, como ele sempre foi no futebol, né? Ele foi rápido e certeiro e mudaram a lei. Aí as coisas mudam, mas ainda assim, ainda assim, eu chamo a atenção do cara ouvinte, A sorte da gente trabalhar na rádio há tanto tempo, é que as pessoas sabem que eu tenho vários defeitos, e às vezes erro e volto atrás e tudo, mas eu tenho uma linha de ação. E eu sempre disse o seguinte, o que é combinado não é caro. Eu tenho muito medo, Júnior, do vale tudo. Toda e qualquer doença entra. Toda e qualquer doença entra. Eu tenho muito medo, sabe por quê, Júnior? Porque, vamos festejar agora, e daqui a seis meses, quando os planos de saúde enfiarem uma planilha na Agência Nacional de Saúde, dizer o seguinte, o convênio do quem tem 70 anos vai triplicar de preço. É aí que eu quero ver o Congresso fazer a média que está fazendo agora. E aí, Malco, como é que você vê essa história? Tem a abertura desse hall de tratamentos aí, mas tem uma questão que o Eduardo coloca que me parece importante. E daqui a pouco, isso pode complicar o bolso aí de quem paga um plano de saúde? É bom lembrar que antes da decisão do Tribunal Superior de Justiça, né, já era incluído nos planos de saúde a possibilidade de tratamento. E agora ainda houve uma melhora em relação à especificação da lei. A ideia do uso do tratamento com eficácia comprovada. Isso é para evitar que se desperdice recurso, seja dos planos de saúde, seja da área pública, quando às vezes o governo compra um medicamento que não tem eficácia comprovada. Então, isso é para preservar quem assume os custos da saúde de determinados gastos que não são necessários, porque não vão gerar os benefícios esperados. Agora, é claro, entre a indústria dos planos de saúde e o cidadão que paga e paga caro por ela, eu não tenho dúvida de que lado que eu estou. Estou do lado do cidadão e, principalmente, aquele cometido por doença. E, às vezes, uma doença mais difícil, mais rara e, em princípio, mais cara. E aquele que sempre achou que pagou um plano de saúde para ter cobertura o quanto mais precisa, de repente, se vê sem esse apoio. Então, eu acho que o Congresso deu um grande passo. E vem outra coisa, né? Quem legisla é o Congresso. Quem cria as leis é o Congresso. Não pode ser o superior de Boa Norte de Justiça para dar a palavra final. O Congresso foi bem feliz e parabéns ao senador Romário e aos senadores e também aos deputados que seguiram a votação do Senado e encaminharam rápido esse projeto de lei, dando maior proteção aos usuários do plano de saúde. Ô, Ricardo, mal resumindo o Malco, ele disse que tem dois lados. O lado dos donos de empresas de plano de saúde e o lado da pessoa que precisa, né? Do usuário desse plano de saúde. Você tem lado nessa história ou não é muito bem assim? Tem o terceiro lado, que é o da conta. Que é o que o Eduardo falou. Não tem almoço de graça, gente. Não tem, não tem. O lado social, ele é importante e a gente tem que olhar e realmente o Congresso que tem que estar atento a isso e esteve atento, né? Ampliar a possibilidade de atendimento de diversas doenças que afligem usuários diversos que não têm condições de bancar, perfeito, ótimo. Mas o que parece ser uma boa medida agora, ela acaba se tornando uma má medida em médio, longo prazo porque o reflexo econômico existe, né? A conta vai ser dividida por todos os usuários que usam ou não usam, que vão se beneficiar ou não desse ato agora, dessa nova lei. Eu acho que a coisa tem que ter um equilíbrio. O problema é que no país, via de regra, a gente nunca encontra esse equilíbrio. A gente tem de um lado empresários, né? Grandes empresários com a ganância de ganhar dinheiro, o que é legítimo. A gente tem do outro lado a população que não é assistida pela saúde pública, tendo que buscar um plano de saúde e que acaba pagando muito caro e tendo muito poucos direitos. E aí no meio do caminho a gente vê o Congresso que deveria equilibrar. Eu só acho o seguinte, por que essas coisas não são debatidas com mais calma, com mais critério e não assim, sempre de supertão e principalmente em véspera de eleição? Ô, Júlio, isso é fundamental deixar isso aqui claro. A Simone Tebbitt, no debate domingo, conclamou os outros candidatos a presidente a assinar um documento que ela assinou em Barretos, pedindo o reajuste da tabela do SUS. Eles ignoraram, senhor Elenete. Se o nosso Congresso quisesse fazer algo duradouro, sério, acabaria com um indecente orçamento secreto, nós vamos saber coisa horrorosa disso, pegaria esse dinheiro e melhoraria o SUS para Santa Casa de Misericórdia e todos os hospitais atenderem melhor. O nosso tratamento amplo, geral e restrito, meu caro Júlio, é no SUS, Sistema Único de Saúde, que é uma benção que a gente tem que preservar. Agora, você vai dizer, ô Júlio, dá uma reparada nos grandes hospitais aqui de Belo Horizonte hoje, você tira o Mater Dei, que continuou com a família Salvador, os outros todos já estão na mão de grupos multinacionais. Você acha que essa gente vai aceitar? Não, vamos liberar geral, tratar de tudo e de todos. A conta vem. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma